Olá meus amores, voltei com mais um vídeo gente, hoje trouxe essa receitinha maravilhosa, nós vamos fazer o leite da semente da abóbora como vocês estão vendo e eu vou estar deixando passo a passo tá, para vocês verem aí como é que é feito e falar que este leite ele é muito bom gente, ele é muito maravilhoso, ele serve para quem tem gastrite, úlcera, agapilore e mata até todos os tipos de verme tá, e aí você que não é inscrito se inscreve, deixa o joinha, compartilha o vídeo tá bom, assim vocês vão estar me ajudando tá bom, fique com o vídeo, tchau 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 Tchau